olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá e esse ponto ele é múltiplo de três mais um então primeiramente eu faço três mais três mais três e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha essa e aqui eu vou fazer uma carreira só uma carreira de base é em pontos baixos tá um ponto baixo pra cada correntinha ok então aqui eu fiz uma carreirinha de pontos baixos ok bom aqui é um opcional você faz se você quiser ok então a primeira carreira vou fazer assim uma correntinha e vou apertar a correntinha desse jeito tá vou virar eu vou puxar uma laçadinha aqui ó mais ou menos né de uma altura legal aqui ó tá não precisa ser tão grande também não tão pequeno tá bom então aqui no seguinte eu puxo uma laçadinha tá aqui no seguinte puxa uma laçadinha faço um ponto baixíssimo ok uma correntinha aí eu puxo aqui o fio assim pra apertar a correntinha fica bem apertadinho e vou alargar pra ficar da mesma altura ok então aqui no seguinte vou repetir puxa uma laçadinha aqui no seguinte puxo a laçadinha um ponto baixíssimo uma correntinha puxa que o meu fio para apertar a correntinha e a largo o meu ponto ok então eu vou repetir novamente aqui no seguinte puxa a laçadinha no seguinte puxo uma laçadinha o ponto baixíssimo uma correntinha aperta a correntinha e a largo o meu ponto tá tira aqui da minha agulha e sempre deixo uns dois pontos né pra você sempre tá fazendo da mesma altura então olha só eu fiz aqui o último tá então aqui nesse mesmo lugar vou puxar uma laçadinha aí aqui eu tiro da minha agulha tá e pego apenas essa última passo uma duas três correntinhas vou virar agora vou fazer a segunda carreira tá então aqui ó vou pegar essa laçadinha eu vou pular uma pegando a segunda tá e aqui eu vou fazer um ponto baixo ok vou fazer aqui duas correntinhas tá vou colocar a minha agulha nessa argolinha e vou pegar a outra que eu passei sem fazer e puxa aqui ó assim tá pra ela cruzar aqui então eu puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo então agora vou repetir pulo 1 na argolinha seguinte um ponto baixo duas correntinhas introduzo a minha agulha por aqui assim e pego a laçadinha que eu passei sem fazer tá tá o passo pra cá ó tirando aqui ok e que eu faço um ponto baixo tá então é só repetir pulo 1 aqui no seguinte 1 ponto baixo 2 correntinha coloco minha agulha dentro da argolinha e pego essa que eu passei sem fazer e puxa ela por dentro aqui tá pra ficar cruzada e aqui eu faço um ponto baixo ok é só seguir fazendo assim até o final no final então chegando aqui no final olha só eu vou vir aqui nesse mesmo ponto ó tá que fiz a lançadinha a última tá e aqui eu vou fazer um ponto alto tá então agora é só repetir vou virar aqui meu trabalho tá vou vir aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo ouvir aqui na correntinha vou pegar aqui na correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo uma correntinha aperto a correntinha e puxa lançadinha aqui na correntinha seguinte puxo faço uma correntinha aperto aqui e a largo tá então aqui ó no ponto seguinte na aqui é o ponto baixo tá aqui no ponto baixo puxo puxo uma laçadinha aqui no ponto baixo seguinte puxo a laçadinha e faço um ponto baixíssimo aqui na correntinha puxo a laçadinha e faço um ponto baixíssimo uma correntinha aperta a correntinha e a largo então olha só aqui no final tem as três correntinha que é o último ponto então eu vou pegar aqui na terceira correntinha puxa lançadinha tá aqui eu tiro da minha agulha pega que o último e subo uma duas três correntinhas novamente tá e agora é só repetir a segunda carreira então pulo aqui o primeiro vem aqui no segundo faço um ponto baixo duas correntinhas passa aqui por dentro da argolinha pega aquela que eu passei sem fazer eu tiro aqui a laçadinha tá e faço aqui um ponto baixo ok então é só seguir fazendo essa carreira e as demais e olha só como fica bem bonitinho bem diferente né então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau